Música Estamos aqui todos reunidos, festejando o sol, festejando a primavera. Depois do nosso vídeo como se vestir no inverno, resolvemos dar dicas de como se vestir na primavera, que é também como se vestir no outono. O princípio de se vestir na primavera e no outono é basicamente o mesmo de se vestir no inverno, ou seja, camadas. Só que na primavera e no outono nós vamos usar menos camadas e camadas mais leves, de tecidos mais leves. Você vai sair de casa de manhã com várias camadas, durante o dia essas camadas vão sendo retiradas, porque vai fazer calor, você vai entrar nos lugares, vai andar, vai pegar sol. E depois é indispensável no início e no final do dia vestir um casaco, um trench. Esse arpe para mim é o essencial. Quando a gente cobre as extremidades do corpo, isso aquece mais a gente, não precisa botar um casaco quente. Uma leg, uma calça confortável, um sapato confortável e um casaco bonito, você fica bem o dia inteiro. Um item que eu adoro usar na primavera são as camisas. Elas são bem próprias para a minha estação e eu sempre dou preferência para cores claras e estampas florais. Não dispenso meu óculos de sol devido à claridade. E adoro também usar os meus sapatinhos Oxford, que é o momento que a gente para de usar bota e meia. Ainda não é o momento de usar sandália, mas é um sapatinho bacana, elegante, que combina super para andar de bicicleta. Saúde, Rodrigo. O pensagem é a primavera. Primavera. Paris. 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 Legenda Adriana Zanotto